Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, assessores, funcionários aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, quero também saudar o nosso amigo João Medeiros, que passou as férias aqui na Assembleia, visitando todo dia. Obrigado, viu, João, pela presença. Um abraço para todo mundo da Coab. Eu quero, senhor presidente, iniciar saudando alguns municípios que se aniversariam. Começar de quinta-feira, que eu não tive a oportunidade de homenagear o município de Vargem Grande do Sul, que completou mais um aniversário na última quinta-feira, dia 26 de setembro. E mandar um abraço a todos os amigos e amigas dessa querida cidade de Vargem Grande do Sul. Hoje, segunda-feira, dia 30 de setembro, também comemora o aniversário do Tático Ostensivo Rodoviário, conhecido como TOR. O TOR foi criado há muitos anos atrás, pelo nosso querido amigo, coronel, coronel que era o comandante da rodoviária, na época, 32 anos. O TOR está completando 32 anos de existência e presta um serviço inestimável, não só à polícia rodoviária, como à polícia militar. Foi criado pelo coronel Ralf Rosário Solimeu e completa, nesse dia 30 de setembro, 32 anos. Um abraço a todos os amigos e amigas do Tático Ostensivo Rodoviário TOR. Um abraço também ao querido amigo veterano, coronel Ralf Rosário Solimeu, um dos nossos instrutores na Academia do Barro Branco. Saudar também a Polícia Civil, porque hoje, dia 30 de setembro, também é o dia da Polícia Civil. Dia da Polícia Civil, nesse dia 30 de setembro. Inclusive, hoje já haverá uma sessão solene aqui. Um abraço a todos os nossos irmãos e irmãs da Polícia Civil. E nesse dia 30 de setembro, também, é o dia da secretária. Um abraço a todas as senhoras secretárias. Ao longo da nossa carreira, tivemos várias secretárias, todas muito cooperativas, muito prontas ao trabalho. Então, um abraço a todas essas senhoras que prestam um serviço inestimável em todas as suas empresas. Como eu disse na última, na semana passada, mais exatamente na quinta-feira, dia 26 de setembro, nós estivemos na Caixa Beneficiente, comemorando mais um aniversário daquela entidade. A Caixa Beneficiente foi criada em 1908 e completa 114 anos. 114 anos de existência da nossa, perdão, 1905. E completa 114 anos de mais um ano de trabalho, de serviços. Um abraço ao superintendente, o coronel Luiz Henrique Falcone, a toda a equipe, seus colaboradores, que prestam um excelente serviço a todos os policiais militares, aos dependentes da Polícia Militar. Obrigado pelo serviço que os senhores e senhoras prestam. Na sexta-feira pela manhã, eu não tive a oportunidade de sair aqui na sexta-feira, tendo em vista que nós viajamos para São Carlos, onde tivemos uma palestra. Na sexta-feira pela manhã, nós tivemos uma reunião com o senhor vice-governador de Estado, o senhor Rodrigo Garcia. Nessa reunião, além do senhor Rodrigo Garcia, estava presente o senhor secretário de Segurança Pública, o coronel Campos, e também o chefe da Casa Civil, nosso amigo Malufinho. Estivemos lá com mais quatro deputados, o deputado delegado Olim, o deputado sargento Nery, o deputado do tenente Nascimento e o deputado Bruno Lima. E nós estivemos justamente conversando, algo que eu já havia dito nesse plenário, que não haveria quebra de paridade, não haveria, em momento algum, o governador falou que seria quebrada a paridade entre a ativa e a reserva, entre os homens que estão aposentados e os que estão na ativa na Polícia Militar. Em nenhum momento foi dito isso. O que foi criado foi um clima de instabilidade, para que justamente haja uma crítica ao governo, crie um mal-estar na nossa tropa. Isso é muito ruim, porque está fazendo com que haja uma desunião na nossa tropa. Houve uma manifestação na sexta-feira, no meu entendimento, totalmente desnecessária. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, se manifestar como quiser, mas aquilo lá não teve resultado prático nenhum, porque em nenhum momento algum foi dito que se quebraria a paridade. E nós estivemos na sexta-feira justamente com o secretário, com os dois secretários e com o vice-governador, para se confirmar isso publicamente. estivemos lá, fizemos um vídeo, é lógico, fomos criticados, porque tem gente que gosta, acha que trabalhar pela polícia é falar mal do governador. Não é assim que se trabalha pela polícia. Se trabalha pela polícia com serviço firme e com resultados. Eu não sou de ficar falando mal de ninguém, não falo mal de ninguém aqui. Se eu falo mal, às vezes são determinadas atitudes, determinadas ações, mas eu não fico criticando pessoas, porque isso não leva a nada. O meu trabalho é um trabalho de resultados. E nós estivemos com o deputado, o vice-governador Rodrigo Garcia, e foi confirmado que não haverá nenhuma quebra de paridade, e que agosto agora chegará nessa casa um reajuste para toda a polícia militar, e também para a Secretaria da Administração Penitenciária, que será lembrado. Só para terminar, senhor presidente, tenho mais dois assuntos. Na sexta-feira nós estivemos também em São Carlos, a pedido da nossa querida amiga, a colaboradora Sílvia Camunha, onde estivemos numa palestra e fomos atendidos lá por várias pessoas da região. Nós estivemos com o senhor prefeito de São Carlos, o senhor Ayrton Garcia, que foi nosso vereador aqui, foi nosso deputado aqui também nessa casa. Um grande abraço ao Ayrton Garcia, Ayrton Garcia, prefeito de São Carlos. Estivemos com a senhora Wanda Hoffman, também reitora da UFSCar, e também com o senhor prefeito de Tirapina, o Zé Maria, nosso amigo também. Estivemos naquela região, a convite de várias pessoas, mandaram um abraço para o Ítalo também, que esteve conosco lá, cedeu nosso lugar ali na sua imobiliária, para que pudéssemos atender e conversar com todos aqueles empresários. E no domingo, ontem pela manhã, também estivemos em Guarulhos, onde participamos de mais um evento de veículos antigos. Um grande abraço aos amigos de Guarulhos, em especial ao meu amigo Marcos Vinícius Marcão, que sempre promove esses eventos. E para fechar o dia de hoje, senhor presidente, a nossa série, a nossa série, Bala Perdida, a Culpa é da PM. Nós temos mais um vídeo, nós vamos mostrar esse vídeo em seguida, tão logo o Machado me deu ok. É um vídeo de 29 segundos, que mostra a culpa da polícia militar quando se tem uma bala perdida. Pode soltar, por favor? Olha aí, gente. Olha o que tem de arma nesse evento, dando tiro para o alto. Mas, lógico, quando tem barla perdida, a culpa é sempre da PM, não é do vagabundo que está tirando a esmo. Então, uma prova, mais uma vez aí, de tiros a esmo, que a culpa sempre é do bandido, não é da polícia. E eu disse aqui que, só corrigindo, o reajuste virá aqui do governo, agora em outubro, é o que foi falado pelo senhor governador, em outubro dará entrada o reajuste para todas as polícias e para a Secretaria de Administração Penitenciária. Muito obrigado, senhor presidente.